Um grande incêndio, que pode ainda estar em andamento, rompeu no antigo porta-aviões soviético da classe Kiev Minsk, que está há anos ancorado em uma lagoa artificial na China. A causa do incêndio ainda são desconhecidas, mas autoridades locais dizem que o incêndio começou por volta das 4 horas da tarde, horário local. De acordo com a mídia chinesa, não houve vítimas fatais e que o incidente está sob investigação. O incêndio começou enquanto o porta-aviões estava passando por uma reforma para servir de ponto turístico para os visitantes. Após sua aposentadoria em 1995, o porta-aviões foi vendido para uma empresa da Coreia do Sul, depois revendido para a China, que o reformou e o colocou em operação.